Bate um fio. E a gente vai no bate um fio de hoje falar ao vivo por telefone com o William Silva. O William Silva tem dezenove anos, o cara é aluno da Faculdade de Engenharia de Sorocaba e como vocês sabem a gente tá anunciando o concurso de bolsas da Facens e aí eu falei, pô, melhor conversar com algum professor pra falar sobre os benefícios da bolsa, eu quero conversar com um bolsista e aí me apresentaram esse rapaz que tá fazendo o segundo ano de Engenharia Mecatrônica. William, boa noite, tudo bem, querido? Boa noite, beleza? Maravilha. Fala bem perto do microfone, tá bom? Pode deixar. Maravilha. Ô, William, você, cara, começou a faculdade com trinta por cento de bolsa, já ajudava bastante, né? Ah, sim, foi o que eu consegui no início, né, com a prova e depois eu consegui aumentar. Isso que eu queria que você falasse hoje, graças às suas notas, graças à sua competência e o seu empenho, cê tem setenta e cinco por cento de bolsa. Isso. E eu faço seis, olha lá, a cada semestre, cê pode pedir um pra reaver a sua bolsa, pra fazer um aproveitamento das notas que você tem. Aí com eu consegui aumentar. Entendi, você entrou com trinta por cento porque fez uma bolsa, uma prova pra bolsa e aí já dentro da faculdade sua média era qual, cara? Era nove ponto quatro da no segundo semestre. Ô, Luizinho, você é um cara esperto, inteligente, fazendo faculdade de engenharia mecatrônica, tendo uma nota nove ponto quatro é o seu perfil, cara. Jamais. Eu não nasci pra isso. Eu sou da forma do fundão, era cinco ponto um ali, rasfando. Ai, William. Bom, vamos lá, fala um pouquinho sobre esse curso de mecatrônica. Eu tenho aquela visão que mecatrônica é os caras do dos robôs. Então, é mais ou menos por aí? Ah, sempre que a gente vê, ó, mecatrônica, a primeira coisa que vem na cabeça são os robôs. Só que não é só, assim, pensar que vai entrar pra engenharia mecatrônica e só vai ver robô. A gente entra aqui e vê tudo a coisa, tudo que tem a ver com elétrica, vê programação, vê mecânica, vê tudo e no final vai ter, claro, o robô, que é a grande finalidade da engenharia mecatrônica que é voltada pra automação. Só que tudo antes do robô tem toda a base que a gente vê nos cinco anos de faculdade. É claro, afinal, o robô ele não anda sozinho, ele não se mexe sozinho, cê precisa fazer toda articulação, né? Todos, toda a parte de elétrica, como você disse, muito bacana. E fala também sobre a oportunidade que você tem de fazer o estágio dentro da própria facens, cara. Então, é, logo que eu comecei, o tinha, esteve aqui na facens, como tem todo ano, o mês zero, tem um programa pra, pra nivelar todo mundo que tá vindo no ensino médio, quem tá um pouco já tem estudar, pra todo mundo já ter uma base de, da matemática, que já foi um pouco esquecida. Aí, nessa mês zero, foi anunciada uma vaga de, pra monitor ainda, no laboratório de elétrica aqui da faculdade. E aí, eu não tava trabalhando, não tava, assim, fazendo nada no momento, pensei em me escrever. Aí, fiz uma prova, fiz entrevista e entrei lá com o monitor. Aí, já tô há quase dois anos agora, agora como estagiário e vamos adiante ainda. E as empresas já tão de olho em você? Afinal, um aluno com média de nove ponto quatro, não se vê todo dia por aí andando na rua, né, meu? Então, por enquanto, eu não fui atrás de nenhuma empresa. Eu, como o MEC só reconhece o estágio, depois do terceiro ano, tô esperando chegar ainda o terceiro, aí eu vou começar a procurar alguma coisa. Na hora que for pra cima, o cara vai tá lá em Tóquio, no Japão, fazendo uns robozinhos, fica, fica vendo isso aí. Ô, Widjan, quando cê tiver rico, cê liga pra nós, pra tomar uma cerveja, eu, Luizinho aqui, beleza? Beleza, pode deixar. Maravilha. E com o robozinho trazendo, né? Gostei dessa história. Conversamos então com o Widjan Silva, aluno da Faculdade de Engenharia do Sorocaba, como ele disse, a Faculdade de Engenharia, quando você passa no vestibular, antes de começar o primeiro ano, existe o mês zero, né, uma adaptação pra você reaver algumas fórmulas, algumas coisas pra deixar todo mundo tinindo nos cacos pra começar, afinal, engenharia não é tão fácil como possa parecer, apesar de não parecer ser fácil. E não é fácil. E não é fácil. Eu tenho um um primo, Túlio, que tá terminando o curso de engenharia civil dentro da Facens, eu sei o quanto o cara tá ralando, mas o Widjan, parabéns pela iniciativa e pelo setenta e cinco por cento de bolsa, cara. Obrigado. Manda uma mensagem pra quem tá na audiência, quer mandar um abraço pro pai, pra mãe, fica à vontade aí. Eu queria mandar um abraço pra toda a minha família que tem me apoiado desde o início, antes de entrar na faculdade e agradecer a todo mundo que me apoia com o sonho de ser um engenheiro e mandar um abraço pra todo mundo que tá ouvindo aí, todos os alunos da Facens que estão indo embora pra casa agora, como eu. E a mulherada? Brincadeira, Widjan. Então tá certo, valeu, esse foi o Widjan, vamos de som, esse é o Na Noite Ipanema.